Olá amores, rapazes e senhores a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram no título do vídeo, vamos ter mais uma mesinha posta dessa vez vai ser uma mesa posta aí de lanche, gente, vai ser uma pizza que a gente vai estar comendo hoje aqui na sexta-feira à noite estou gravando hoje dia 15 de março, tá gente? E vim compartilhar com vocês, espero que gostem, mas vamos dar sequência aí, tá gente? as mesas postas de páscoa cristã, hoje eu abri uma exceção porque a gente quer comer aquela pizza e eu gosto muito de compartilhar com vocês mas amanhã, dia 16, pela manhã, vai ter um cafezinho da manhã de inspiração de páscoa, então fica antenado para estar acompanhando tudo já peço a vocês com muito carinho que não esqueçam de deixar aquele super like para mim, é muito importante, isso vai ajudar muito aqui na divulgação do canal o YouTube entende que vocês estão gostando e aí já recomenda para outras pessoas se é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa um comentário aqui para mim para eu saber que vocês estiveram por aqui vocês que já me acompanham, gente, dá aquela força compartilhando, deixando like, comentário, sei que vocês já me ajudam bastante mas eu gosto sempre de estar pedindo ajuda de vocês, que é com a ajuda de vocês que a gente cresce aqui no YouTube desculpa o barulho, vai passando o caminhão, mas vamos continuar com o nosso vídeo de hoje, tá gente? então é isso, se tiver alguma sugestão também fica à vontade para deixar aqui, tá bom? e é isso, amores, vamos lá mostrar os itens dessa vez eu vou usar esses lugares americanos aqui, que são capinhas para base MDF, essas capinhas é bem realista, gente olha só a impressão dela como é linda, de cordas, né, de palha aqui tá na base, já coloquei para facilitar essas capinhas eu já, essas capinhas eu comprei já tem um tempo na Shopee e vai ser para três lugares, então três capinhas nas bases vou usar esses pratos de pizza aqui temático da Oxford, que eu comprei na Veste Casa, no site já tem um tempão, comprei eles de churrasco então vou usar eles aqui, gente, que eu acho muito lindo e super vai combinar aqui com essa proposta que eu tô querendo trazer para hoje, certo? os copos também, esse daqui que super combina, ó tem o nome Coca-Cola aqui, mas a gente vai tomar um suquinho de cajá porque como tem muito aqui, né, como eu sempre falo são os cajás lá do nosso sítio, então eu quero aproveitar ao máximo daqui a pouco não tem mais nada e aí não gosto de estragar, vamos tomar aquele suquinho da fruta de cajá, certo? aqui, gente, olha só vou usar esse vasinho aqui de madeira pinas com jaminhos de trigo que também super combina na questão da massa, da pizza e vou extrair aqui os porta guardanapo que a filhota trouxe para mim lá de... ai, gente, deu um branco agora de João Pessoa, né, na Paraíba ela foi para um passeio da escola lá para o Planetário e passou nessas casinhas artesanais trouxe esses porta guardanapo para a mamãe que ainda não tinha olha que lindo, gente essa é a pizza portuguesa tem ovo, tomate, azeitona, cebola maravilhosa e aí ela trouxe esses três e vai ser para nós três depois se eu encontrar algum igual vou pegar mais um para fechar com os quatro lugares não vou usar talheres, gente porque pizza a gente gosta de comer ali pegar aquela fatinha com a mão mas se você quiser também pode usar o talher não tem problema mas eu não vou usar talher hoje, tá certo? então é isso, amores vamos lá continuar aqui, estou um pouco ofegante porque a Viviane está ralando o prato já fui estender roupa a gente já fez tanta coisa mas eu tenho muito amor aqui em trazer essas mesinhas para compartilhar com vocês para reunir a família à mesa mesmo então vamos lá? amores, resolvi mudar os copos, tá? como eu não vou tomar refrigerante e resolvi mudar um pouquinho então sempre eu gosto de usar eles quando é mesinha assim de lanche que vai ter refrigerante como tem outros copos a gente usa outros, tá certo? mas aí você usa aí o que for melhor para a sua casa o que você gosta mais o que você achar que combina melhor gente, vou deixar a playlist fixa no primeiro comentário da mesinha de Pásco que já fiz até agora, tá? mesinha de Pásco 12 de 2024 já tem três opções já almoço, janta, café da manhã então tá bem legal se você ainda não conferiu clica nesse link fixo no primeiro comentário que já vai direto para o vídeo agora eu vou começar posicionando os lugares americanos onde eu vou querer que fique certo, gente? aqui, ó já vou colocar o outro de frente aqui, um de frente para o outro e aqui já vem mais um lugar pegando a direção da cadeira então eu divido bem para que a gente servir tudo o que vai ser necessário e como eu sempre falo se por um caso você vai vai ocupar todos os lugares a mesa, gente todas as cadeiras você vê aí uma bancada uma mesinha reserva coloca as pizzas, sabe? se for mais de uma coloca ali o suco ou refrigerante e aí cada um se serve volta para a mesa e fica aquele aquele jantar ou aquele almoço ou aquele lanche bem descontraído como eu sempre falo quando tem estampa direcional então a gente coloca de frente para quem está sentado então aqui está escrito quem ficará com a última fatia da pizza aqui se a Raíssa pudesse ficava com todas as fatias não só a última quem aí gosta de pizza minha gente então aqui vou colocar o outro um pouquinho mais para frente não muito mas que fique confortável para não ter que se inclinar tanto e aqui o outro prato e olha como vai ficando lindo esses pratos eles são maravilhosos muito lindo fazia muito tempo que eu queria mas tudo é no tempo realmente agora a gente começa a colocar os nossos copos aqui a nossa direita tá gente então tem espaço aqui a gente coloca no lugar americano se você não tem espaço suficiente você pode colocar direto à mesa tá eu vou colocar aqui não tem problema não incomoda não vou estar usando talher então aqui está legal esqueça de pegar os guardanapos gente deixa eu pegar aqui para mostrar se sentir que estava faltando algo então deixa eu pegar aqui pronto amores peguei aqui os guardanapos eu gosto bastante de quando é mesa de lanche usar guardanapo de papel mas como eu quero estrear esses porta guardanapo que é muito lindo muito fofo vou usar aqui o meu guardanapo certo? peguei esse tom aqui mais clarinho para poder destacar bem mas também dependendo de for mesa de lanche de criança eu acho bacana também usar um guardanapo mais escuro ou melhor ainda de papel certo? então é isso aí pronto amores e olha como fica lindo aqui destacado no guardanapo então a gente vai colocar agora do lado esquerdo porque como eu sempre falo como o prato tem estampa eu não quero que apareça aqui que esconda essa estampa tão bonita vou colocar na esquerda se o prato fosse neutro eu colocaria aqui em cima do prato que também fica muito bonito agora eu vou colocar no restante já virou a câmera aqui no meio por enquanto vou deixar aqui o vazio depois eu vou colocar a pinta centralizada aqui no meio pronto coloquei nessa demais aqui agora eu coloco e mesa posta é aquela questão você termina de arrumar vai dando aquela checada se está do teu agrado se você quer colocar mais alguma coisa se você acha que está em excesso e quer tirar alguma coisa isso aí você vai vendo tudo depois que você termina você vai dando aquele toque final e aí você vê se a distância também está bacana para que não venha atrapalhar quando sentar a mesa sabe? então você vê um ângulo que fique melhor aí para você agora sim eu vou colocar a pizza no forno e também vou assar umas batatinhas e é isso tranquilo aí para o nosso lanche barra janta pronto amores e por aqui está ficando assim olha só que lindeza que ficou uma mesa bem simples do jeitinho que eu gosto com essas capinhas aqui imitando palha gente olha só que lindo traz aquele ar rústico que eu amo tanto porque na minha opinião quando tem algum detalhe rústico sabe? a mesa parece ficar mais acolhedora mais aconchegante né? eu gosto bastante então ficou assim a fatia aqui acaba tendo uns tons que também combina aqui ó né? e aqui a bordinha assim mais clarinha então ficou aquele contraste maravilhoso copo aqui transparente a nossa direita e a nossa esquerda esse guardanapo mais clarinho para destacar a nossa fatia de pizza gente estou encantada com essa fatia aqui ó a cebola bem real gente bem realista azeitona ó tudo muito lindo amei essa fatia de pizza e aqui o vasinho que daqui a pouco vai vir a tábua de pizza aqui para o centro e os outros lugares ficou assim minha gente gostaram? de mais uma mesinha aqui compartilhada com vocês é isso vamos dar continuidade ao nosso vídeo de hoje pronto amores e aqui eu já coloquei as batatas o forno já está pré-aquecendo eu vou colocar no forno deixar um tempinho e quando aí eu for virar o lado das batatas aí que deixa mais um pouquinho aí que eu venho colocar a pizza porque a pizza já é pré-assada então não adianta colocar agora senão a gente vai torrar essa pizza então vamos começar colocando as nossas batatas o suco de cajá já está pronto então hoje vai ser uma mesinha mais rápida e prática vamos dizer assim né gente? vamos lá e a pizza vai ser dessa daqui mesmo gente eu gosto dessa pizza da Ceará é frango com catupiry e aí eu gosto bastante é um tamanho bom dá para nós três aqui né? vai ter uma batatinha então dá para suprir aí a necessidade das pessoas e é isso vou só abrir aqui um pouquinho né? deixar já aqui na forma porque já 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 vou começar a levar as coisas aqui né? para para a mesa minha gente e aí como é que já está sendo como foi a sexta de vocês sexta-feira aqui foi corrido hoje eu tive aqui no centro enfim bastante corrido hoje por aqui né gente? então por isso recorri hoje a essa pizzazinha aqui quando é aqueles dias mais corridos sempre rola um manchinho então é isso mas é uma pizza média ó nem muito pequena nem grande demais maravilhosa então é isso daqui a pouco eu levo para o forno também então amores e por aqui atualizando vocês hoje eu vou usar essa tábua aqui que é uma petezqueira maravilhosa que eu ganhei do programa Fidelidade da Demilus tá gente? porque eu sou consultora da Demilus e aí atingi o limite né? de vendas e conquistei essa petezqueira que é em parceria aqui com a Cramontina já tem vídeos aqui também de mesa posta para churrasco gosto de usar bastante mas quando está aquele dia bem corrido que não dá tempo está tudo muito com fome que é tudo muito rápido eu monto a mesinha e coloco na própria embalagem mas como hoje eu estou mais tranquila maridão está ali esperando sossegado raíssa também vou colocar nos ramequinhos que acompanha aqui essa petezqueira que são esses três aqui em porcelana tá gente? de repente você não tem aí você pode pegar um bol pequenininho que você tem uma tábua uma bandeja coloca nos potinhos gente fica muito bonito e se de repente não tem leva nas embalagens gente eu gosto de deixar as coisas à mesa porque fica prático não precisa estar se levantando para pegar as coisas certo? então enquanto a batata termina de assar a pizza ainda está aqui se eu colocar ela agora gente não quer dizer que ela vai queimar ou eu vou tirar antes do tempo acaba esfriando então agora eu já vou colocar aqui os ramequinhos que encaixam aqui perfeitamente para daqui a pouco colocar os molhinhos para ele não ficar em temperatura ambiente eu deixo para colocar na hora que vou levar a mesa e esse marinex aqui já coloco aqui na tábua e olha como fica linda a madeira com o branco combina muito aqui eu já vou deixar pronto para quando tirar a batata já servir aqui colocar os molhinhos e levar para a mesa e a pizza é aquela coisa bem rápida só para dar aquela derretida no queijo e está tudo certo mas é isso agora eu vou ver ali como é que está a batata para a gente dar andamento e já levar as coisinhas para a mesa agora sim vamos colocar nossa pizza aqui nessa parte de cima porque daqui a pouco a batata está boa tá gente? então é isso vamos deixar aqui mais um tempinho a tábua também já está aqui aguardando a pizza e o cortador ali para quando a gente cortar já pega a pizza e já vai se deliciando com essa como eu falei com esse lanche barra janta é isso gente vamos lá our hearts beat two hearts running wild pronto amores agora sim mais um andar do céu finalizado com sucesso tudo muito simples mas com aquilo que a gente gosta que é o mais importante tá gente? é servir sempre com amor aquilo que nossa família gosta que nos deixa feliz então aqui ficou essa mesinha de pizza essa tábua eu comprei lá bem gigante para pizza aquela tamanho GG então por isso ficou bem assim menor né já é uma pizza média a G geralmente fica por aqui e a GG fica bem aqui na borda mesmo mas ficou assim vai ser o suficiente para a gente se precisar mais chato a gente come mais alguma coisinha mas de início isso aqui está perfeito para a gente tá gente? espero que vocês gostem aqui está o cortador de pizza vou pegar só uma espátula para poder estar pegando a fatia aqui está o nosso suco de cajá e aqui como eu tenho falado para vocês os molhinhos maonese só para mim raiz e maridão não gosto de maonese ketchup os três gostam e mostarda com mel só eu e maridão gostam então é aquela confusão mas o importante é agradar a todos né gente? e aqui a nossa batata frita olha só o vasinho eu coloquei aqui do lado e olha como ficou lindo gente quando eu como eu falei como está na correria eu coloco na embalagem mas quando a gente coloca assim nos potinhos fica muito bonitinho né? e aqui as espatulazinhas para a gente estar pegando aí né? o molhinho que quer e passar na pizza na batata aonde o pessoal preferir mas olha só gente já estou aqui salivando que a pessoa está com fome né? e quando sente esse cheirinho de pizza já dá vontade de sentar e comer então amores o resultado final foi esse vocês gostaram dessa mesinha de pizza? agora eu vou cortar aqui uma fatia para mim e vou me servir aqui no prato para vocês verem o resultado final e mais um vídeo concluído aqui para vocês com muito amor e carinho é isso amores vou servir agora e já finalizo com vocês e amores por aqui está ficando assim coloquei molhinho mas se eu quiser vou colocando as batatinhas peguei dessa daqui também gente ó aquelas de saquinho mesmo sabe? aquelas batatas que a gente gosta bastante então eu abri um pacotinho coloquei aqui a mesa para a gente também comer junto aproveitar que tem uns molhinhos e a gente gosta bastante coloquei aqui um pegador para estar pegando as batatas e aqui a pizza nem precisou pegar a espátula gente porque aqui a gente corta está com as mãos limpas já pega a sua fatia e vai comendo e aqui nesse outro bão ó coloquei umas batatinhas como eu falei essas de saquinho que a gente gosta bastante e ficou assim gente olha que maná olha que lanchinho gostoso em família conversando batendo aquele papo e amores é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo não se esqueça que amanhã dia 16 vou estar trazendo mesinhas de inspiração de páscoa mas desde já desejo para vocês uma ótima noite que venha se iniciar e um final de semana abençoado para todos nós e é isso amores cheiro no coração fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo